Música O talento com a bola nos pés tem levado a Liriel cada vez mais longe. Ela faz parte do time de futebol feminino sub-16 do Internacional, que recentemente levou o título da Libertadores no Paraguai. E vem muito mais pela frente. O Mundial vai acontecer em Orlando, nos Estados Unidos. Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe assim, tipo, tá agora onde eu tô num dos maiores clubes, que é o Internacional de Porto Alegre. E é isso, tô muito feliz. Eu tô conhecendo lugares que eu nunca imaginaria conhecer. Agora em julho eu tô indo pra Disney, que, tipo, é um lugar que, bem dizer, todos os adolescentes como eu pensam ir. E só tenho a agradecer. A Liriel iniciou sua trajetória no futebol aqui no campo do Centro Social Marista da Juventude. Hoje, 200 crianças e jovens frequentam esse espaço, que oferece, além do esporte, outras atividades. De acompanhamento pedagógico até a inclusão digital. Eles vêm no turno inverso ao da escola e aqui tem uma série de oficinas. Mas é o esporte que mais atrai os garotos e garotas de bairros carentes da Zona Sul de Porto Alegre, que são encaminhados para cá através do Centro de Referência de Assistência Social da região. Aqui é um espaço onde eles se sentem seguros, onde o esporte tem um papel fundamental, né, para o desenvolvimento deles. E esse desenvolvimento, ele vai muito além. A questão da autoestima, a questão da saúde, né, da alimentação. Aqui eles conseguem desenvolver toda a parte humana e o esporte, ele contribui muito com isso, né. Então eles estão sempre colaborando com os colegas, né, tendo atividades cooperativas, além do futebol. E é o futebol que o João Pedro quer levar daqui para o resto da vida. Tipo, ao invés de ficar na rua assim, tipo assim, fazendo bobeira, eu venho e meio que, como é que posso ficar com... Meio que tira os problemas na minha cabeça, meio que o futebol meio que me ensinou. Acho que vou seguir a carreira de futebol. E eu quero muito jogar no Grêmio e estou estudando para isso também. Aqui mesmo está o exemplo de que dá para chegar longe. Futebol para mim é vida. Eu não me vejo sem futebol porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo jogar bola e eu não me vejo longe dos campos, das quadras. Eu amo isso. Eu amo o que eu faço. A segunda-feira será de sol e nuvens no Rio Grande do Sul. O calor intenso já é forte desde as primeiras horas da manhã e os termômetros devem passar dos 35 graus em várias regiões durante a tarde. E com este forte aquecimento, há possibilidade de chuvas irregulares em todo o estado, com o risco de temporais localizados. Porto Alegre terá um dia de calor com possibilidade de chuva. Os termômetros marcam entre 24 e 37 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 32. No norte, em Erestim, a temperatura varia entre 20 e 30 graus. A Receita Federal paga, nesta segunda-feira, o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2009. O crédito bancário será feito para mais de 116 mil contribuintes, somando 297 milhões de reais. Para saber se teve o crédito liberado, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. A exposição Os Quatro, Grupo de Bagé, apresenta a produção dos artistas Carlos Schlier, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti em diferentes épocas, ressaltando temáticas em comum como aspectos regionais, sem deixar de lado singularidades. Mais do que uma afinidade estética, o companheirismo em torno de ideias e ações políticas pautou a amizade. Unidos pelo comunismo nos anos 1940, após guerras, os artistas identificavam a importância da coletividade, do olhar crítico sobre desigualdades e da tomada de posição. Essa inspiração aparece em trabalhos engajados com a Revolução Social e que colocam trabalhadores em primeiro plano. Nesse período, o compromisso político com a arte também motiva a criação do Clube de Gravura de Bagé e o de Porto Alegre, que incentivam a formação de um sistema independente de arte. O interessante dessa exposição é ver como eles retratavam a população gaúcha, ali nos anos 40 e 50, e como a gente encontra isso hoje em dia, as mesmas questões de precarização de trabalho, os resquícios de escravidão que o Brasil enfrentou, dá para ver a projeção que os artistas tiveram pelo Brasil. Por exemplo, até o próprio Bianchetti, que tem uma participação muito forte dentro de órgãos do governo e que nas obras que a gente tem aqui, que não são as obras que estão lá, mas mostra muito desse cenário que vai do Rio Grande do Sul para o Brasil. Então a gente consegue ver também, se fala sobre o universo gaúcho, mas não se restringe ao universo gaúcho. A exposição ocupa dois andares da Fundação Iberê Camargo, com pinturas, gravuras e farta documentação, que inclui cartas e exemplares da revista Horizonte, ponto de expressão dos artistas e outros intelectuais do período. Materiais publicitários e panfletos do Partido Comunista também nos levam para as pautas do grupo. Cartas trocadas entre os artistas e exibidas na mostra ajudam a revelar as dificuldades financeiras e a camaradagem que permeava trocas e aprendizado. Apesar de ser uma exposição com um viés histórico muito forte, ela se atualiza hoje em dia. E as curadoras fizeram trabalhos de investigação de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, interior do estado, reunindo todos esses trabalhos. A gente tem uma parte tátil que é super interessante para quem vier e não tiver ideia sobre o que foi a gravura no Rio Grande do Sul. A gente tem uma mesa onde tem os três tipos de gravura como explicação. E a gente está convidando o público também a olhar esse material, sentir através do toque e eleger qual tipo de oficina que gostaria de fazer com qual tipo de gravura. Então, tem as três matrizes, a matriz de pedra, a matriz de madeira e a matriz de metal. E a pessoa pode passar a mão, sentir o toque e pensar qual que eu gostaria de fazer e compartilhar nas nossas redes sociais pelo Instagram, que depois, ao final da exposição, a gente vai promover uma oficina dessa técnica. A exposição Os Quatro Grupo de Bagé tem curadoria de Carolina Gripa e Caroline Radrich e segue até 30 de março na Fundação Iberê Camargo. A visitação é de quarta a domingo à tarde, com entrada franca. Música Música Obrigado.